Olá, amigos do YouTube, gostei de pra vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 pra mostrar um veículo melhorado ao máximo e comentar se vale a pena gastar suas moedas pra comprar ele e fazer as melhorias até o nível máximo, que é o carro turbinado, que em inglês é o Hot Rod. Eu usei bastante esse veículo, usei tanto lá no modo aventura, nas copas, em eventos, e vamos lá dar uma olhada então se vale a pena ter esse veículo na sua coleção e melhorar ao máximo. E seguinte, pra começar aqui já, ele custa 90 mil moedas e pra você melhorar no nível máximo, galera, custa 4.192.000 moedas. Então é um veículo bem caro de melhorar ao máximo, mas galera, já vou falando pra vocês aqui que esse veículo me surpreendeu bastante, tá? Deixa eu dar uma jogada com ele aqui em umas copas normais, inclusive vou tentar ganhar uns baús aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as peças que eu tô usando só pra vocês terem uma noção já também, né? Tô aqui com os pneus de inverno, tô aqui com o imã e tô aqui com o boost de moeda. Ué, Marcelo, por que essas peças? Já vou explicar melhor pra vocês. Antes, inclusive, de explicar as melhorias ali, eu vou mostrar pra vocês ele em gameplay, tá? Pause pra dancinha aqui dos membros mito. Tá lá, galerinha. Vão aí na descrição e passem aí no canal dos apoiadores aqui que são membros mito do canal. Dá uma olhada então na descrição aí, visita lá. É nóis e bora pro vídeo de volta. Uma coisa que esse veículo aqui tinha me assustado logo que eu usei pela primeira vez é a fragilidade que ele tem se você ficar acelerando por muito tempo, tá? Pode dar ruim, fácil. Mas, em compensação, cara, pensa num veículo brabo, mais brabo mesmo na hora de você acelerar. Tanto que vocês viram, olha só, eu terminei facinho ali na frente de todo mundo. Seguinte, galera, é um veículo que você tem que cuidar, porque se você deixar ele ficar com a tela vermelha três vezes, na quarta, se eu não tô enganado, o seu carro explode. É, isso mesmo. Então você tem que tomar cuidado. Ué, Marcelo, mas então como é que eu faço pro carro não explodir? Cara, não segura o botão de acelerar por muito tempo. Você segura um pouco, ele dá aquele boost, sabe? Aquele fogo que sai ali do escape dele. Você vê que o fogo já tá um certo tempinho, a tela quis ficar vermelha, você solta o acelerador. O certo é você já soltar até antes de ficar vermelha, né? Você só dá uma aceleradinha aí, sai um pouco de... Opa! Vira, 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 vira! Ah, moleque! Olha só! Então a tela começa a ficar com aquele contorno vermelho. Opa, você já solta o acelerador ali, porque senão ele vai dar um estouro. E se ele der aquele estouro, opa, se der três estouros, o seu veículo dá ruim. Eu vou tentar aqui no modo aventura fazer só pra gente ver, porque eu tenho tomado tanto cuidado que eu não tenho mais tido esse tipo de problema. Vamos lá, vamos acelerar aqui no modo aventura. Segurei, segurei, pá! Deu um estouro, vocês viram, né? Vou segurar, segurar, peraí, segurar de novo um tempão, pá! Estourou de novo. Segundo estouro, né? O veículo até já perdeu o capô ali, ó. Terceiro estouro, é, no terceiro estouro o seu veículo despedaça. Então, tome cuidado, tá? Na hora de você estar usando esse veículo. Mas isso pode ser usado a seu favor, tá? Porque, seguinte, quando você começa a acelerar por muito tempo, ele ativa, tipo, um turbo sobrecarregado. É como se fosse aquela peça de turbo sobrecarregado. Inclusive, esse veículo não tem. Deixa eu até confirmar aqui. É, mas ele não tem a peça de turbo sobrecarregado, porque ele já tem isso, digamos, por padrão do veículo. E funciona muito bem. Então, você pode usar isso a seu favor. Quando você está acelerando, acelera, acelera, dá aquele turbo, aquele, sabe, o carro começa a tremer, solta. Acelera de novo, o carro começa a tremer, solta, sabe, você vai fazendo isso e o carro vai dando uns boosts, vai indo, sabe, dá uns impulsos e você chega mais rápido no final. Mas você tem que saber controlar isso e isso só com o tempo você vai pegando o jeito, tá? Bom, seguinte, as peças que eu estou utilizando aqui nele, eu vou explicar elas para vocês, antes que eu esqueça. Estou usando os pneus de inverno porque eu gosto de ter mais aderência, tá? Eu gosto que o veículo realmente distribua bastante a potência deles no chão. Inclusive, vou até fazer uma melhoria aqui, ó. Beleza, que dá para fazer uma melhoria aqui no pneu de inverno, simbora. Eu estou usando aqui o ímã. O ímã é muito importante, galera. Essa peça eu recomendo demais vocês terem. Por quê? Porque esse veículo aqui, quando você dá aquele turbo, sabe, quando você sai aquela chama ali do escape dele, o consumo de combustível vai lá em cima. O nível de combustível, zoom, vai lá para baixo, cara. Sabe, gasta demais. Então, você tendo o ímã, quando você passa perto do combustível, você puxa o combustível para você. Além das moedas que puxam, puxa o combustível. Isso é muito importante porque tem muitas pistas que são um pouquinho mais longas que o normal. Cara, você já não consegue concluir se você não tiver o ímã, porque às vezes você vai passar por cima do combustível, vai passar, sabe, perto dele, mas não vai conseguir pegar. Aí vai faltar combustível para você chegar no final e vai por mim. Isso acontece com frequência se você não tiver o ímã. E se você não tiver o ímã, às vezes você vai ter que passar devagar para algum lugar para você pegar o combustível e aí acelerar. Então, aqui eu posso passar correndo que o ímã faz aí o trabalho de puxar o combustível até mim. E o boost de moeda, porque já que a gente não tem um boost aqui de tubo sobrecarregado, eu também não tenho boost ainda de combustível, não desbloqueei, coloquei o de moeda. Se você já tiver o de combustível, o de combustível é uma boa também, tá? Mas como eu só tenho o de moeda, por enquanto, é o que eu escolhi colocar. Aí eu tenho isso aqui, ó, que é para o modo aventura. Eu tenho aqui o boost de fumaça, eu tenho aqui os pneus de inverno e tenho o ímã. Claro que o ímã é essencial em todas as ocasiões que se veículo. Em todo tipo de evento, use o ímã. A não ser que seja um evento muito curtinho, sabe? Uma pista extremamente curta, aí dá para ficar sem o ímã. Dá para arriscar, tá? Bom, melhorias. Eu recomendo primeiro que vocês melhorem o motor, obviamente. Depois você melhora... Deixa eu ver aqui, o tubo sobrecarregado dá um boost. É, isso aqui vai melhorar aquele boost seu. Mas olha, o motor, depois eu acho que talvez o sobrecarregado, que é interessante. Depois os pneus e, por último, a suspensão. A suspensão dá para deixar como o último, tá? Mas vamos lá. Vamos comentar aqui. Marcelo, vale a pena comprar esse veículo? Melhorar ao máximo? Cara, no geral, se você já tem... Que eu sempre falo, repito aqui. Se você já tem o carro de rali, se você já tem aí o super diesel melhorado ao máximo, o carro esportivo, se você é mais iniciante, né? Que não dá para ter muita coisa boa. O bug de dunas, que é muito bom para diversos eventos. Você já tem esses veículos melhorados ao máximo? Tem eles? Cara, aí sim, dá para pegar assim o carro turbinado. O carro turbinado, ele substituiu o caminhão de corrida. Se bem, o caminhão de corrida é bom para alguns tipos de eventos, mas não vem ao caso. Mas o carro turbinado, cara, eu prefiro ele, no geral, do que a Superbike, do que o Supercarro, do que o Fórmula. Sério, eu gostei bastante do carro turbinado, de verdade mesmo, tá? Então, no geral, sim, vale a pena. Eu acho que ele está longe de ser um veículo ruim, só que é um veículo que você tem que tomar cuidado no começo, que você vai ter que acostumar de verdade mesmo, tá? Isso aqui, sério, você vai ter que acostumar como ele funciona, esse negócio do turbo sobrecarregado. Depois que você pegar o jeito disso, cara, esse veículo aqui embrasa do jeito. E vamos lá, vamos jogar mais uma copinha aqui, ó. Só que não é toda copa que ele se dá bem, tá? Já vou falando isso para vocês. Copas que são mais longas, algumas copas que você passa muito tempo no ar, não é interessante, porque se você ficar muito tempo no ar, você não vai tirar proveito desse turbo sobrecarregado. Então, é interessante você notar isso na hora de escolher ele para uma copa. Eu nem lembro se essa copa aqui tem muita coisa aérea, mas vamos lá, vamos jogar de qualquer maneira. Olha só, já estou ficando com pouco combustível, viu só? Nem é longo essa pista aqui, mas já estava ficando com pouco combustível aqui. Ainda bem que eu tenho o ímã, que o ímã puxa até mim. Por isso que eu falo para vocês ali, ó, coloca o ímã, tá? O ímã é de extrema importância nesse veículo aqui. E se você tem alguma dica de peça, dica de como controlar o veículo, de qualquer coisa sobre o carro turbinado, sobre o Hot Rod, coloque aí no campo dos comentários, tá, galera? Estou sempre lendo os comentários de vocês, os melhores comentários eu sempre estou dando um coraçãozinho também. Então, não esqueça de apoiar aí com o seu comentário para apoiar o canal, com o seu engajamento, também apoiar a galera, né? Dando dicas aí. E para apoiar o canal, não esqueça também de deixar seu joinha se você curtiu esse vídeo aqui, que é que eu trago mais Rio Climb Racing 2 para o canal. Cara, o turbo sobrecarregado aqui, outra coisa bacana dele é que ele ativa muito rápido, tá? Diferente de outros veículos, quando você equipa a peça de turbo sobrecarregado, que demora um tempo acelerando até pegar o turbo sobrecarregado aqui, não, cara. Ele já, sabe, pouquinhos ali, ó, sei lá, acho que dá um segundinho, um segundinho, um segundinho e meio, sei lá, você já está aí apto para sair queimando tudo. Pera aí, aqui deu ruim, hein? Aqui deu ruim. Tive que controlar o veículo ali, mas, opa, ainda ganhei a copa tranquilamente. Ah, e dica importante, agora que eu estava lembrando aqui, ó. Galera, seguinte, não esqueça que a gente tem a equipe do canal, os rachadores. Procura aí por essa equipe. Quando você entrar, olha as regras, para você cumprir as regras e não ser banido, depois não vem chorar, hein? Compre as regras. Você tem que ter pelo menos mil de potência da sua garagem, tá vendo aqueles raios? Como eu tenho esses raios, Marcelo? Comprando mais veículos, melhorando os seus veículos, aí você sobe o nível de raio da sua garagem. E quando você for entrar, vê se o líder da equipe sou eu, Marcelo Souza F, aí Marcelo SFYT, vê se sou eu mesmo aí e tal. Dá uma olhada, tá? Porque tem equipe aí fake, tá? Que é cópia da nossa. Então dá uma olhada aí, essa é a oficial, os rachadores. Entra para a nossa equipe aí. A senha é Fusca. Antes que eu esqueça, a senha para você entrar é FUSCA. Fusca, tudo minúsculo. Aí você entra na equipe, participa aí das aventuras com a gente. A gente sempre está jogando aqui, ó, modos de equipe, né? Aqueles eventos e se divertindo aí, trocando uma ideia no bate-papo também. Bom, deixa eu só abrir esse baú e vamos jogar mais copas. Baúzinho de três horas aqui aberto. E como eu sempre falo para vocês já há muito tempo, aproveitem, galera. Esses baús de três horas sempre abram eles aí com anúncio quando tiver disponível anúncio, né? Claro que não é sempre que está disponível anúncio. Mas recentemente, inclusive, eu notei que eles estão disponibilizando mais anúncios, tá? Está aparecendo aí uns cinco, seis anúncios cada vez ali disponibilizados, né? Para eu estar abrindo isso umas duas vezes por dia, que é bem interessante. Eita, eu vou ficar sem combustível. Ai, ai, ai. Será que eu vou chegar até o final só com esse impulso? Opa! Está lá! Ainda melhor tempo do carro turbinado, olha só. Show de bola. Galera, então vocês podem ver aí. Veículo da hora. Estou usando numa boa aqui nas copas. Dá para ganhar numa boa. Claro, não é sempre. Às vezes ele te deixa na mão. Não é todo tipo de pista. Mas, no geral, é um bom veículo sim, tá? Vamos por mim aí. É um veículo interessante sim. Quero saber as opiniões de vocês no campo dos comentários. Isso aqui que é ruim, cara. Ai! Quando você dá uma capotada bonita assim. Ele é um veículo que tem essa proteção em cima, mas aquela proteçãozinha meh, né? Não é uma proteção tipo carro de rali, tá? É uma proteção que é melhor do que a do Superdiso. Porque a do Superdiso é a mesma coisa que nada, né? Mas também não vai confiar muito nisso aqui, não, tá? Te protege contra uma batidinha ali. Olha lá. Se você cair de ponta cabeça ali e capotar o veículo, não vai te proteger direito. Então, tem bastante limitação isso aí. Ah, cara! O cara chegou primeiro ainda. Nossa, por pouco, né? Fiquei em segundo lugar. Bom, até dá uma ida ali pra frente, né? Na nossa temporada aqui. Mas é isso, galera. Que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Nesse veículo. Ah, deixa eu comentar pra vocês que tipo de copa ele é bom. Ele é bom no campo, ele é bom na floresta, na cidade, na montanha. Mais ou menos. Porque ele acelera com a roda de trás. Então, montanha, subidas. Ele, às vezes, inclina muito. E você vai ficar tentando controlar. Você perde muito tempo incovitível nessa brincadeira. Então, quando tem muita subida, não é tão interessante. Recife Rust Bucket. Não é bom de usar. Porque no Recife Rust Bucket, quando você fica sem aquela bolha de ar ao seu redor. E acontece isso com frequência. Você gasta mais combustível. Aí o carro também já gasta mais combustível quando você dá aquela acelerada. Então, no Recife Rust Bucket não é bom. Tanto pra aventura quanto pra copa. No inverno, ele é interessante. É bacana. Nas minas, é bacana. Vale do deserto também. Na praia, é bom. Mas não é tanto. Porque naquelas partes de água, ele perde um pouco de velocidade. Gasta muito combustível. Brejo inundado também. Tem algumas partes que você vai ter um pouco de complicação. Essa geleira de corrida. Não é bacana. Porque você passa muito tempo no ar. Tem aquelas partes com vento e tal. Você perde muito tempo e muito combustível nessa brincadeira também. Fábrica de remédios. Até que é mais ou menos. E na estação lunar. Também não. Porque você passa muito tempo no ar. E você acaba gastando muito combustível nessa brincadeira também. E como eu falei, quando for pista de ficar muito tempo no ar, ele não é um bom veículo. Beleza? Na minha opinião. No meu... Na minha experiência, né? Bom, galera. Mas esse era o vídeo que eu tinha pra dar sorte aqui pra vocês. Do carro turbinado melhorado ao máximo. No geral, sim. Recomendo o veículo pra vocês. Ele é muito rápido. Muito veloz. Tem uma aceleração incrível. Uma das melhores acelerações que a gente tem aqui no game. Mas ele peca por gastar combustível muito rápido. E ele acelera só com a roda de trás. Então você inclina muito fácil. Tenha cuidado com o tipo de pista. Se tiver muita subida e tal. Isso aí dá uma complicada. Beleza? Bom, gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Tem alguma opinião? Alguma sugestão? Coloca aí no canal nos comentários. Me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. Entre pra equipe aí e os rachadores que a gente tem no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri